Bom dia, ou boa tarde, boa noite amigos do canal Viajando com o Samu Nesses vídeos, agora que vocês vão acompanhar comigo, vocês vão me acompanhar na minha viagem de volta de Mossoró para Teresina, capital do Piauí Mossoró, a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte Eu cheguei aqui na sexta-feira, dia 23, estou retornando hoje na segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022 Na viagem de vinda, eu não consegui filmar todo o trecho por conta do armazenamento do meu cartão de memória Que acabou sendo insuficiente para gravar todo o percurso em 600, ou melhor, digamos, 765 quilômetros É um trecho mais rápido que eu escolhia Então, espero que dessa vez eu consiga filmar todo o trajeto, todo o percurso Fazer um comigo, assim como na vinda, que eu gravei até a cidade de dependência no Ceará Ouvindo músicas, parte ouvindo músicas e parte somente olhando a estrada Mas espero que vocês aproveitem bastante esse percurso e também vejam as condições das estradas Tanto ver rodovias federais como rodovias estaduais, seja do Rio Grande do Norte, do Ceará ou até mesmo do Piauí Estamos aqui nas margens da BR-304, aqui no bairro de Nova Betânia, na cidade de Mossoró E vamos seguir para a RN-015 E da RN-015, entrar no estado do Ceará e pegar algumas CEs CEs, algumas BRs Até chegar lá na cidade de Crateus, já está dividindo os estados do Ceará com o Piauí Então, sem mais delongas, vamos viajar E sejam bem-vindos mais uma vez Vamos lá O Senhor Deus possa nos abençoar essa estrada e livrar de todos os perigos E continuando nossa viagem, pessoal Nós estamos aqui na cidade de Autos, a última cidade de chegar na capital do Piauí, Teresina Fazendo um breve resumo para quem está estudando agora e vendo esse vídeo de forma isolada Essa aqui é a última parte do vídeo, da última parte da viagem Que estou fazendo no dia de hoje, dia 26 de setembro de 2022 Eu comecei lá em Mossoró Saí lá umas oito e meia da manhã E saí do Rio Grande do Norte, passei pelo Ceará Atravessi o Ceará de leste a oeste Entrei aqui pelo Piauí E estou aqui na cidade de Autos Que é a última cidade de chegar na cidade de Teresina Que é a capital do Piauí E que é o destino final dessa minha viagem Ou seja, eu parti em vários episódios, em vários vídeos Essa minha viagem de Mossoró a Teresina Então, se vocês estão chegando agora nesse vídeo Saibam que eu já estou na estrada desde oito e meia da manhã do dia de hoje E aqui é a parte final Ou seja, estou passando aqui no município de Autos Na cidade de Autos E daqui a pouquinho eu estou chegando em Teresina É bem perto daqui É... 40km, é muito perto Então assim, a viagem é muito tranquila Vou pegar um trecho já ali, já chegando na cidade de Teresina E pista duplicada Por enquanto ainda estou na pista simples E graças a Deus até agora a garagem foi tranquila E espero em Deus que daqui pra ali Daqui pra Teresina, pra ali que continue assim E vamos assim, continuar ouvindo Músicas, né? Como eu estou fazendo desde quando eu saí Na verdade, não desde quando eu saí de Mossoró Porque na realidade eu só comecei a ouvir música nessa viagem de volta A partir de Morada Nova, lá no Ceará Eu botei aqui o somzão aqui Tocando ao fundo Pra não ficar aquele vácuo, né? Aquele silêncio Como foi de Mossoró até Morada Nova Porque praticamente estava um silêncio E eu estava falando Enfim Eu estava falando algumas curiosidades Enfim, falando algumas coisas E aí em Morada Nova eu decidi colocar o vídeo Com o vídeo, no caso Uma música aqui de fundo Que eu estou escutando aqui no carro Espero que vocês tenham gostado até agora Dessa viagem Desculpa aí por qualquer coisa Qualquer coisa que eu não tenha falado Qualquer coisa que eu não tenha falado E sei lá Só que não gostou e tal Mas enfim Eu só agradeço Eu só agradeço Eu quero agradecer a vocês Por estar aqui comigo Estou acompanhando essa Sim, já ela viaja Desculpa também por alguns momentos A imagem não ter estado boa Porque infelizmente Eu peguei alguns trechos ruins Onde eu corria trepidação A minha câmera Ela não tem estabilizador Então Eu coloco aqui no suporte Mesmo um veicular Simples Na realidade, galera Eu não sou Youtuber profissional Eu sou apenas Um cara que gosta De viajar Gosta de dirigir Isso é o fato E Como eu estou viajando sozinho Eu decidi Tive essa ideia de Gravar Toda minha viagem E conversar com a câmera Conversar com vocês De truando do outro lado Então Desculpa aí se A imagem em algum momento Possa ter ficado embaçada Ruim E a música é muito alta Ou muito baixa Eu não sei A minha voz é muito alta Ou muito baixa Eu não Eu vou até tentar editar Estou falando antes de editar É claro Então eu vou até tentar editar Para melhorar um pouco Mas se eu não conseguir Paciência Quem sabe um dia Eu me especialize Nessa 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 produção de vídeos E entre aí Vídeos melhores para vocês Até porque eu vou trabalhar Viajando Espero Daqui Um tempo Eu vou trabalhar viajando Minha profissão Ela vai Me proporcionar viajar Por todo o meu estado Do Piauí Então Quem sabe um dia Eu possa melhorar A qualidade dos meus vídeos E Vocês possam acompanhar Bem Minhas viagens E serem esses Companheiros aí De viagem Que é tão legal Quando você Conversa Com alguém Quando você está viajando Nesse caso Como eu estou viajando Sozinho É complicado Falar sozinho Feito maluco Mas é que eu estou falando Para vocês Vocês não estão me vendo Mas estão vendo a estrada E compartilhando Esse momento aqui Comigo Muito obrigado aí Desde já Vamos lá Continuar ouvindo aqui O Echo Smith Que é uma banda Adolescente Lá dos Estados Unidos Na Califórnia Que tem essa música Lonely Generation Ou seja Geração solitária Isso aqui Que faz uma crítica À juventude Hoje A juventude não Aliás Todo mundo Hoje Ficar mais no celular E ter menos Relações Reais Mais relações Rituais Do que reais Mas vamos lá Sem conversa Comecei aqui Cinco minutos já Vamos seguir aqui A estrada E vamos continuar Vindo essas músicas Mais uma vez Obrigado aí Por todos Que me acompanharam Até agora E agora Eu vou pra casa Vou descansar Vem minha família Muito feliz Por ter feito Uma boa viagem E claro Agradecer a vocês Por me acompanharem Durante todo esse trajeto Desde quando eu saí lá De Mossoró Até aqui Na nossa capital Do Piauí Teresina Obrigado Viu Até a próxima Valeu